Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que nesta área protegida podemos encontrar espécies relíquia de vegetação? Dentro desta área protegida podemos encontrar algumas espécies de plantas primitivas. que já existiam antes da ocupação humana. Algumas destas plantas, como o feto dos carvalhos, o feto da furadeira ou o samalco, tem o seu habitat na Serra de Sintra, onde também é possível encontrar espécies ameaçadas como o azuvinho. O azuvinho é uma espécie ameaçada de extinção e por isso é protegida por lei. E tu, sabias que o azuvinho está protegido por lei e que quem o cortar ou arrancar pode ser multado? E tu, sabias que o azuvinho está protegido por lei e que quem o cortar ou arrancar pode ser uma espécie ameaçada de uma espécie ameaçada de uma espécie ameaçada de uma espécie ameaçada. E tu, sabias que o azuvinho está protegido por lei e que quem o cortar ou arrancar pode ser uma espécie ameaçada de 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 uma espécie ameaç